Zerafim, olha só, sua torre tá legal, sua torre tá aqui ó, tá, comprei pra você, esse lá tá fechadinho, né, aqui, vamos ver aqui por dentro o que tem aqui instalado, pra poder mostrar as coisas pra você, tá, é, cadê o, aqui, ai, é, vamos lá, vira aqui pra luz, né, teu SSD fica naquele cantinho ali, tá vendo, ali tá teu SSD da Kingston, tá ok, pode observar ali ó, né, Kingston, SSD, tá ok, é, só a placa mãe aqui no fundo ASUS, né, bonitinho instalado, vou afastar pra você ver, tá, tá aqui instalada, né, placa ASUS, né, como te falei, né, a fonte, é, real, tem essa malha aqui, né, ela tem que passar por trás da tampa lá, entre a tampa e uma chapa que tem aqui, tá vendo, ela tem que passar naquele buraco ali, né, e sair lá em cima, tá vendo, então tem que ter que ser esse gabinete mesmo pra poder, essas, essas partes ficarem escondidinhas, né, é, o que que acontece, é, você tem que, eu estou fazendo o seguinte, né, cadê teu outro HD, teu outro HD tá aqui, ó, tá, teu outro HD tá aqui, ó, por que que eu não coloquei, porque ele, ele, ele é colocado em pé, tá, ele tem um espaço que ele é colocado em pé aqui, tá ok, ele fica em pé, ele é parafusado em pé, tá, aqui no gabinete, tá ok, Então, conclusão, ainda vou colocar ele, tá, aqui é o HD novo, vou colocar ele aqui ainda, pra complementar, só vou botar ele na hora de fechar, né, na hora de fechar, eu complemento ele, tá, então as memórias estão ali direitinho, aqui tá o adaptador HDMI, ó, tá, que eu te falei, tá, funcionando perfeitamente, lá no mesmo, vou te mostrar lá, funcionando perfeitamente, lembrando que ele, né, você encaixa o cabo VGA aqui, você tem que ter o cabo VGA de qualquer maneira, né, você encaixa o cabo VGA aqui, sair da HDMI aqui, tá ok, E aqui do lado, né, isso aqui é a alimentação, é que vai via USB, tá, ele fica aqui ligado, fica tudo aqui atrás direitinho, ele fica ligado aqui no USB, tá, e você tem o cabinho também aqui, ó, do som, ele é ligado na saída do som, então o cabinho na saída do som encaixa aqui nessa caixinha, saída do som, tá, encaixa o cabo VGA e encaixa a alimentação dele, né, né, você pode, vou deixar tudo aqui atrás, sem problema nenhum, tá, E sai via HDMI, né, então tá lá, direitinho, né, eu botei numa resolução alta, que eu não sei qual é a resolução da tua televisão, tá legal, vamos botar um vídeo aqui pra, pra, pra gente ver, aqui rapidinho, vamos entrar aqui na, na internet, ver se tá saindo o som direitinho da, no YouTube, né, da televisão, já testei, tá saindo, funcionando direitinho, Vamos ver aqui, né, ver se o som tá saindo lá direitinho, antes de sair na TV, deixa eu aumentar aqui, aumentar aqui, aumentar aqui embaixo, aí o som saindo na televisão, tá vendo, funciona perfeitamente, né, esse adaptador, né, sua televisão, não sei qual é o, a resolução da sua televisão, Depois você ajusta na sua resolução, lembrando que as lixas são do efeito do meu monitor, tá, então o Samsung, um TV PC bom, rapaz, tá, é, saindo, são perfeitamente na televisão, tá, com esse adaptador HDMI, agora você tem que tomar cuidado do seguinte, tá, é, é, tomar cuidado da exáspia, né, eu não sei como é, quanto tempo você tem um cabo HDMI guardado aí, tá, é, É, isso aqui, ó, é um produto, é limpa contato a seco, tá, você pode espirrar, você espirra, ele evapora, tá, então o cabo HDMI costuma dar muito problema no encaixe aqui de sujeira, tanto aqui quanto na televisão, Então, às vezes você pode ligar um cabo que tá oxidado, um cabo, é, sujo, né, e a imagem não aparecer sem achar que isso aqui tá com defeito, mas isso aqui não está com defeito, tá, tá, tá funcionando perfeitamente, tá, tô te mostrando aqui ao vivo, ó, seu computador ligado, tá, seu SSD ali atrás direitinho, vou dando ali atrás direitinho, né, é, ele tem uma luzinha aqui embaixo que fica acesa, esse cabo aqui é o cabo que eu vou ligar o outro HD, tá legal, é, olha lá, o som saindo perfeitamente, tá, ok, é, aqui na frente, É, fone, microfone funcionando perfeitamente, testado, que você vai precisar de fone e microfone, né, pra fazer gravações, USB funcionando direitinho, tá, sem problema algum, lembrando o seguinte, é, esse, é, agora é a maioria dos computadores, né, se você deixar um pendrive encaixado aqui, o computador não liga, tá, ele vai avisar que tem um pendrive encaixado, ele acha que você quer, deixa eu abaixar o som aqui, ele acha que você quer, é, iniciar o computador pelo pendrive, tá, se você deixar um, um, O teclado não, o teclado e o mouse pode ficar ligado, não tem problema nenhum, mas se você deixar ligado um pendrive ou um HD externo, ele acha que você quer dar o boot por aqui, então ele não liga, ele, 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 ele pede pra você tirar, tá, vários computadores fazem isso, ok, meu notebook também, meu notebook, se eu deixar um pendrive lá enfiado, ele não liga, tá, é, essa placa, ela tem lá atrás duas saídas, tá, que mesmo o computador desligado, se você quiser deixar um celular carregando alguma coisa, elas ficam energizadas, elas ficam, é, funcionando, que tem gente que, Deixa a luzinha ligada, tem placa que é presta mesmo, tá, deixa a luzinha ligada com o computador apagado, utiliza aquele 5 volts pra várias coisas mesmo, o computador desligado, são duas saídas que ficam energizadas, se você quiser utilizar, tá, é, não se liga computador, tá, ok, com esta fonte aqui, em estabilizador, tá legal, não pode ligar não, se você, né, isso aqui é fora estabilizador, se você ligar, se você ligar essa fonte do estabilizador, você vai queimar essa fonte, tá, já vou te avisar, Ela não pode ligar essa fonte no estabilizador, por quê? Essa fonte tem seu próprio estabilizador, tá, ok, ela tem seu próprio estabilizador, se você ligar em outro estabilizador, por exemplo, aqui, imagina que a voltagem, é, caiu, tá, imagina que a voltagem tenha caído, o que que acontece? É, dois estabilizadores, dois estabilizadores, tá, um da fonte, e um aqui, só que essa da fonte, ele trabalha muito mais rápido do que o portátil que a gente tem, então o relé aqui dentro, ele abre pra deixar passar mais corrente, legal, ele vai aumentar a voltagem aqui ou corrente, tá, ele aumentou, e esse daqui com atraso faz a mesma coisa, aumenta a corrente ou a voltagem, ou seja, uma coisa que o corretor daqui já fez, Conclusão, o corretor daqui já fez, o daqui vai fazer, vai mandar, vai se somar com essa daqui e puff, vai queimar essa fonte, tá, não pode ligar essa fonte em estabilizador, isso aqui é fonte de jogo, não se liga em estabilizador, tá, legal, é, liga na régua, tá, o que, liga na régua de, 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 de energia, aquela régua, ou direto na tomada, tá, legal, ou direto na tomada, é, sempre que você, vou te mostrar aqui um negocinho, tá, vou te religar ele aqui, Ah, deixa eu apertar o botão pra desligar ele, tá, até meu cabo HDMI tá falhando um pouquinho aqui, aqui atrás da televisão, é, quando você, deixa eu desligar aqui que eu quero te mostrar uma coisa que você não achar que é defeito, tá, legal, é, se você tirar o cabo daqui, tá, legal, tirei o cabo de energia, tá, legal, aqui, o cabo de energia foi retirado, tá, então, é, quando você colocar o cabo de energia de volta, volta, tá, a fonte vai fazer uma verificação e a placa dessa volta dessa energia, por quê? Ela quer, ela, né, ela dá uma, uma, uma controlada, né, uma checada primeiro na corrente, tá, na corrente que tá entrando e na volta, se estão corretas, então, quando você liga, tá, só se você tirar isso daqui, tá, só vai fazer se você tirar o cabo daqui, se você não tirar o cabo daqui, não faz, ele vai fazer direto, porque ele já está reconhecendo, né, isso daí, então, aparentemente, né, o que que acontece? O cooler liga, né, ele dá uma, ele dá uma verificada, né, na corrente, tá, é, e, ó, ligou de novo, né, ele dá, ele dá uma paradinha, tá, ok? É uma paradinha, assim, rápida, né, no cooler, né, ele dá uma, uma pausa pra fiscalizar, né, verificar toda a ligação elétrica aqui do, do, do computador e liga normalmente, tá, legal? Isso aí não é defeito da placa, não, é da placa, é, quando você tira o cabo da fonte, ele quer verificar a, a, se tá tudo certinho, a corrente, tá, você deixando aqui ligado, ele já tá verificando automaticamente, né, é, a memória dele, né, Automaticamente já sabe que tá, é, tudo certinho, né, tá, tá entrando energia ali, aí, quando ele liga, ele liga, ele não dá essa pausa no cooler, essa pausa no coolerzinha é normal, alguns computadores fazem, tá, então tá aí, tá, é instalado direitinho, tá, ok? Só vou, só vou colocar o seu HD aqui, tá legal? Só vou colocar o seu HD aqui, empacotar, e, e, ele tá liberado pra você pegar, tá, ok? Olha, ele ficou aqui praticamente, tá, ok? É, em teste com vídeos aqui, tá, enquanto a gente fazia o seu serviço, ele ficou, ah, tá tudo certinho direitinho, tá, fechadinho aqui atrás, né, direitinho, ele ficou praticamente 48 horas aqui ligado, tá legal? Em teste, não deu problema nenhum, tudo funcionando perfeitamente, acredito que não vai dar teste, problema nenhum não. E ainda vou colocar uma, um coolerzinho na, no, na tampa do gabinete, tá legal? Eu coloco um coolerzinho na tampa do gabinete pra, é, dar uma refrigeração, como eu te falei, nessa peça daqui de baixo, que eu gosto de deixar ela bem refrigerada, tá, apesar de que ela não tá esquentando muito, tá? Então vou fechar o gabinete, ok? Tudo instalado direitinho, tá aí o seu gabinete, então, ficou sendo esse, tá? Acho que tá legal, é, com o Windows 10 instalado direitinho, ó, via HDMI funcionando tudo direitinho, tá? Então, fechou a conta, tá, bem? Grande abraço!